A Polícia Civil do Estado do Piauí, gente, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, deflagrou a Operação Draco 151 na manhã de hoje aqui na nossa capital Terezina e também na cidade de Timon, no Maranhão. A ação cumpriu 26 mandados judiciais, sendo 14 de busca e apreensão e 12 de prisão. O objetivo é desarticular organizações criminosas envolvidas em tráfico de drogas e outros crimes. As ações ocorrem em diversos bairros aqui de Terezina, incluindo ali o bairro Risoleta Neves, Água Mineral, zona norte de Terezina, Santa Bárbara, zona leste, bairro extrema, Novo Horizonte, na zona sudeste e também ali o Parque Universitário, zona leste aqui de Terezina, além da cidade de Timon, aqui já no estado do Maranhão. E as imagens aí na nossa tela, na tela da nossa O Dia TV, canal 9.1, Delegado Charles, do comando ali da equipe. Momento de uma prisão, você pode ter certeza. Fabrício, coração, pai de dois, enche a tela por favor, Fabrício, vai. Enche a tela, não tem a pena não, Fabrício, enche a tela. Hã? Tem a sonora do delegado? Pois olha aí, gente, ó, tá aí as imagens, aí o planejamento, né? O planejamento tá na hora do comando, a equipe ir pra rua. E as imagens já, de acordo com as orientações do comando, a equipe ir pra rua. E aí já as imagens de algumas prisões efetuadas aqui na nossa capital Terezina. Aí é o delegado Charles, que recebeu aí também aqui em Terezina o título de cidadão terezinense, viu, Chico? Ele que é lá de Rio Grande do Piauí, está fazendo um excelente trabalho aqui à frente da Draco. E nós temos aí uma sonora dele também. Pode colocar no ar, viu, Fabrício? São indivíduos que têm envolvimento, além de envolvimento com facção criminosa, eles também vinham praticando diversos crimes, principalmente esses arrombamentos de veículo que a gente se depara muito, não apenas aqui em Terezina, mas também em outras regiões. Tanto o arrombamento do vidro, como também a utilização do controle, daquele conhecido chapolim, pra evitar com que a vítima, ele tranque, bloqueie o carro lá, quando ele sai do veículo, né? Então a gente inclusive vai divulgar as fotos desse casal. Já tinham sido presos anteriormente aqui pelo Draco com essas práticas delituosas. saíram aproximadamente quatro meses do sistema penitenciário. A gente continuou monitorando, identificamos que eles retornaram com essas mesmas práticas e hoje foram presos aqui pelo departamento. Desse jeito, dessa forma e dessa maneira, se você está em conflito, de alguma forma com a justiça, coloque as barbas de molho, porque é naquele horário de cinco horas da manhã, é naquele horáriozinho de cinco horas da manhã, não tem? É no cagado pinto, o delegado Charles chega na tua casa aí. Meu amigo, não arruma de policial, que nem a tua respiração vai conseguir fugir. O delegado Charles só chega no cagado pinto, menino, uma meia potência.